Sevelina 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 Este Pedro Damião É o mesmo Pedro Caroço Que vivia Fagueirá Em frente a BT dela Filho de Zefa Gamela Todos devem se lembrar Mudou de nome Rodina E o tabu de Sevelina Ele conseguiu quebrar Aita bicho التramiqueiro Damião Conseguiu na BT Passaram a mão Eita, bicho, pramiqueiro Damião Conseguiu na bote que passar a mão Eita, bicho, pramiqueiro Damião Conseguiu na bote que passar a mão Eita, bicho, pramiqueiro Damião Conseguiu na bote que passar a mão Quem quer ser bom pescador Sempre quando vai pescar Leva uma boa barbela, vara, linha e samburá Bota a isca, toma um gol e canta pra desopilar É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador Quando bota o anzol na água Fico louco pra puxar Seja traíro, sou vela, cura e mata o cara De peixinho ou de peixão Eu quero encher meu samburá É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador Quem quer ser bom pescador Sempre quando vai pescar Leva uma boa barbela, vara, linha e samurá Bota a isca, toma um gol e canta pra desopilar É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador Quando boto o anzol na água Fico louco pra puxar Seja traíro, sou vela, cura e matam o cará De peixinho ou de peixão Eu quero encher meu samurá É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador Se case com o agricultor, menina, apenda a nossa alimentação Porque depois de você casada, menina, a enxada é a sua profissão Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Na roça não tem vida agitada, menina, na roça não há poluição A não ser a pirada e espingarda, menina, a enxada é a maior diversão Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Você ama o campeão, apuro, pense bem, no seu futuro é melhor aproveitar Além de uma vida sossegada, terá uma grande enxada e um roçado pra limpar Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Se case com o agricultor, menina, apenda a nossa alimentação Porque depois de você casada, menina, a enxada é a sua profissão Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Na roça não tem vida agitada, menina, na roça não há poluição A não ser a tirada e espingarda, menina, a enxada é a maior diversão Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada Você ama o campeão, apuro, pense bem, no seu futuro é melhor aproveitar Além de uma vida sossegada, terá uma grande enxada e um roçado pra limpar Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada, menina, ele quer que tu pegue na enxada É muito feio uma mulher meter o seu nariz nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e na conversa das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser assim, já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz É muito feio uma mulher meter o seu nariz nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser assim, já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz É muito feio uma mulher meter o seu nariz nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser assim, já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz É muito feio uma mulher meter o seu nariz nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser assim, já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz Eu vou falar das coisas boas que passaram Em Campina Grande que ficou pra trás Do forró de Adelma e de Dona Mulata Do Pula Faranda que não volta nunca mais Ponto Central e do Bar Petrópolis Do tempo da burra do café sombrais Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Do Doutor Pelha, Jata e Hilton Mota Do velho Gaúcho e Latécio e Godói Do bate-papo de Cristino Pimentel Mãozinho Cavalcante recordará como dói E Zé Bezerra e de Raul Pequeno De Ibra e Rama, de Ronaldo e Lói Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração E hoje em dia pra matar minha saudade Dou uma voltinha lá no calçadão Encontro algum deles de cabeça branca Com pacotinho de amendoim na mão Catando uma arra e dizendo Lorota, vivendo como eu de recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Regina é moça bonita, educada e muito fina Já foi rainha do milho na cidade de Campina Todos sabem seu nome, mas só o atratão de Gina Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Tem um trio de agromba com sampona e violão Pega fogo no terreiro, na subida do balão Só esperando por Gina, pra arrastar pé no salão Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Lá tem muitas menininhas que também sabem dançar E também gozam conceito dos rapazes do lugar Só esperando por Gina, só esperando por Gina Só esperando por Gina, pra arrastar pé no salão Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver A festa do arraial, todo mundo quer te ver Benta, filha de Tomás, na cidade de Sousa Queria ser a esposa de Augusto Moraes Mas o seu pai não queria por ser quadradão Deu uma carreira nela, disse pó na mão Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta, corre, Ana, frente, seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta, corre, Ana, frente, seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás Augusto é um cabeludo, metido a canchudo É casado e tem chamego e é namorador Tava paquerando Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro e seu Tomás chegou Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta, corre, Ana, frente, seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta, corre, Ana, frente, seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás E seu Tomás, atrás Mas o seu pai não queria por ser quadradão Deu uma carreira nela, disse pó na mão Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Augusto é um cabeludo, metido a canchudo É casado e tem chamego e é namorador Tava paquerando Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro, e seu Tomás chegou Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Se inscreva no canal A dona dela é uma mulher avançada Mas é fia que é danada e é mafrosa na cintura As suas pernas é todo mês massageada Mas é mais encalombada do que uma jaca dura O seu marido é um homem educado Mas já vive encabulado de andar com a dona dela Onde ela passa o gaiato de São Vento Mande aí um pé de vento, eu quero é ver as pernas dela Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Já tenho visto muitas damas de vestido elegante Bem comprido desfilando em passarela Eu desconfio que essa onda de decente é escondendo Só pra gente não ver as suas canelas Achou bonito uma moça bem canchuda De choque, calça ou bermuda Dando bola pro paquera Mas dona bela bota creme, bota pó E no pescoço ao mocotó Ninguém vê o corpo dela Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Já tenho visto muitas damas de vestido elegante Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Já tenho visto muitas damas de vestido elegante Bem comprido desfilando em passarela Eu desconfio que essa onda de decente é escondendo Só pra gente não ver as suas canelas Acho bonito uma moça bem canchuda De choque, calça ou bermuda Dando bola pro paquera Mas dona bela bota creme, bota pó E no pescoço ao mocotó Ninguém vê o corpo dela Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catongos Por isso ela só anda de longo Nossa Senhora da Penha, ajoelhado estou eu Para pagar a promessa que a Senhora me atendeu Gravei meu primeiro disco, com sua vez estourou Aconteceu um milagre, Senhora, agradecido estou Aconteceu um milagre, Senhora, agradecido estou Muito obrigado, Senhora, muito obrigado porque Tudo que tenho e o que sou, eu agradeço a você Muito obrigado, Senhora, muito obrigado porque Tudo que tenho e o que sou, eu agradeço a você Me deu com que ajudasse, a quem de mim precisou Me fez com que perdoasse, a quem o mal me causou Abençoou meus caminhos, só me guiou para o bem Sem a ajuda divina, Senhora, ninguém na terra é ninguém Sem a ajuda divina, Senhora, ninguém na terra é ninguém Muito obrigado, Senhora, muito obrigado porque Tudo que tenho e o que sou, eu agradeço a você Muito obrigado, Senhora, muito obrigado porque Tudo que tenho e o que sou, eu agradeço a você Nossa Senhora da Penha, ajoelhada estou eu Para pagar a promessa, que a Senhora me atendeu Gravei meu primeiro disco, com sua peça estourou Aconteceu um milagre, Senhora, agradecido estou Aconteceu um milagre, Senhora, agradecido estou Muito obrigado, Senhora, muito obrigado porque Tudo que tenho e o que sou, eu agradeço a você Muito obrigado, Senhora, muito obrigado porque Tudo que tenho e o que sou, eu agradeço a você O mandão lá na lagoa era o sapo cadeireiro Queria ser o primeiro em tudo que ele fazia Promoveu a maratona, convidou a dona Gia Para a competição a dona Rambambeia Ai, 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 a dona Rambambeia Ai, 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 a dona Rambambeia Ai, 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 a dona Rambambeia Ai, 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 a dona Rambambeia Na hora da largada, chegou toda a safaria Dizendo que não queria com a dona Rambam disputar Quem quiser que vá perder, ela corre pra valer Nós vamos ficar pra ver, é a dona Rambambeia Ai, 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 é a dona Rambambeia Ai, 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 é a dona Rambambeia Ai, 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 é a dona Rambambeia Ai, 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 é a dona Rambambeia Mas o sapo cadeireiro era muito orgulhoso Prepotente e presunçoso e disse cheio de si Quem quiser pode ficar, eu tenho que disputar Mesmo se a Rambambeia com ela eu vou competir Ai, 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 com ela eu vou competir O sapo partiu na frente dizendo vai ser moleza Mas com muita ligeireza a rapor ele passou Caçote de aplaudiu, era grande a alegria Por mais que o sapo corria, só a dona Rambambeia Ai, 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 só a dona Rambambeia Ai, 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 só a dona Rambambeia Ai, 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 só a dona Rambambeia O sapo partiu na frente, dizendo vai ser moleza Mas com muita ligeireza, a rapor ele passou Pra só digia, aplaudiu, era grande a alegria Por mais que o sapo corria, só a dona arrancanhou Ai, 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 só a dona arrancanhou Ai, 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 só a dona arrancanhou Chegou o tempo, caboclo, de todo mundo aprender Tir essa tinta do dedo, você já pode escrever Não se preocupe com livros, papel e lápis na mão Pois o mobral lhe dá tudo para alfabetização Usa polega já era, hoje nós temos mobral Brasil de leste a oeste, de Porto Alegre a Manaus Do Cariri ao Agreste, do sertão ao litoral É mais um passo pra frente deste país tropical Chegou o tempo, caboclo, de todo mundo aprender Tirar essa tinta do dedo, você já pode escrever Não se preocupe com livros, papel e lápis na mão Pois o mobral lhe dá tudo para alfabetização Usa polega já era, hoje nós temos mobral Brasil de leste a oeste, de Porto Alegre a Manaus Do Cariri ao Agreste, do sertão ao litoral É mais um passo pra frente deste país tropical Chegou o tempo, caboclo, de todo mundo aprender Tirar essa tinta do dedo, você já pode escrever Não se preocupe com livros, papel e lápis na mão Pois o mobral lhe dá tudo para alfabetização Usa polega já era, hoje nós temos mobral Brasil de leste a oeste, de Porto Alegre a Manaus Do Cariri ao Agreste, do sertão ao litoral É mais um passo pra frente deste país tropical Jove uma flor em que ele atira uma pedra Que alguém lhe pede, mas tem Deus pra lhe dar É muito lindo ver sorrindo uma criança Tenha esperança que seu dia chegará A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela A paz de espírito é a coisa melhor que nós temos na vida Por coisas banais não devemos sofrer, não devemos chorar Se o problema lhe atinge em frente com raça, minha querida Sem dar muita atenção, a melhor solução é só recantar A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela Jove uma flor em que ele atira uma pedra Que alguém lhe pede, mas tem Deus pra lhe dar É muito lindo ver sorrindo uma criança Tenha esperança que seu dia chegará A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela A paz de espírito é a coisa melhor que nós temos na vida Por coisas banais, não devemos sofrer, não devemos chorar Se o problema lhe atinge em frente com raça, minha querida Sem dar muita atenção, a melhor solução é só recantar A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela 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 Obrigado.